A Polícia Judiciária celebra o 28º aniversário com o lançamento de um livro sobre os 25 anos de história da instituição e uma conferência sobre a nova lei de investigação criminal. O diretor da PJ apontou a falta de equipamentos como um dos problemas persistentes ao longo dos anos e da necessidade de continuar a estabelecer parcerias nacionais e internacionais para reforçar a capacidade de atuação desta entidade policial. São 28 anos a combater o crime organizado e outras práticas criminais em Cabo Verde em vários contextos e com vários desafios. Os meios são sempre escassos. Posso dizer que nenhuma instituição tem todos os meios. Estamos sentindo que os desafios são enormes. Sedantes da pandemia havia muitos desafios para a nossa instituição. Os desafios de manter a sua funcionalidade com qualidade para poder prevenir e investigar os crimes graves e complexos. Hoje sabemos que estamos dentro de uma situação grave que requer muita ponderação, mas sobretudo muita força e coragem de todos, sobretudo dos profissionais. Este ano a PJ decidiu celebrar o seu aniversário com o lançamento de um livro alusivo aos seus 25 anos de história, um retrato do seu percurso e dos seus colaboradores e também uma conferência sobre as competências dos órgãos da polícia criminal com a nova lei de investigação criminal. O diretor da PJ lembrou também a importância dos acordos de cooperação a nível nacional e internacional. A assinatura do protocolo faz parte do nosso plano de ação, quer acordos de cooperação nacionais entre diversas instituições, mas também cooperação internacional. Porque sabemos que para fazer face à criminalidade organizada transnacional é preciso ter cooperação internacional. Sem cooperação internacional nós não podemos estar em condições e não teremos condições para fazer face a essa realidade criminal tão complexa, grave e difusa. É neste sentido que ainda no âmbito das comemorações do seu 28º aniversário, que a PJ assina protocolos de cooperação com a Provedoria da Justiça e a ONAT-CV.